E o programa Catalisa ICT do Sebrae é destinado a todo e qualquer segmento do mercado que use o conhecimento científico para inovar. Uma oportunidade para transformar pesquisa em bons negócios. É o que você vai conhecer na reportagem de Camila Xavier. Moda sustentável com tecido biodegradável já é possível. O mundo da moda não será mais o mesmo com o hidrocoloide. É essa fibra têxtil produzida a partir das algas marinhas vermelhas. A descoberta foi de uma empresária do setor que sempre quis criar seus próprios tecidos sem poluir o meio ambiente. Mas a ideia demorou a sair do papel. Quando a gente tem um projeto principalmente de P&D, de desenvolvimento, de inovação, não é tão simples assim. Porque a principal coisa que a gente precisa é dinheiro para poder transformar e amadurecer da ideia ao protótipo, ao produto pronto para ir para uma escala industrial. Então eu senti essa necessidade de entrar no mundo do empreendedorismo meio que forçada porque eu entendo que esse projeto é meu sonho de princesa. A oportunidade de tornar o sonho em um empreendimento real começou há dois anos. Mas para isso foram necessários oito longos anos de pesquisas e análises que proporcionaram a participação da startup Ficolabs em um programa de aceleração e inovação. O Catalisa ICT, liderado pelo SEBRAE, ele ajuda cientistas a se transformarem em empreendedores por meio de mentorias, consultorias especializadas e capacitação em gestão. Uma oportunidade de transformar uma descoberta científica em um bom negócio. Neste ramo, o empreendimento da Tamires foi um dos vencedores do Prêmio Internacional da Fundação H&M, que reconhece soluções sustentáveis com potencial de revolucionar o mercado da moda e a indústria têxtil no mundo. Ela representou o Brasil na final do GCA na Suécia. A startup ganhou uma bolsa no valor de 200 mil euros, o equivalente a um milhão de reais, para receber treinamento e suporte personalizado para acelerar o negócio. O nosso maior objetivo hoje é concluir mesmo o nosso protótipo, fazer a nossa pilotagem das fibras, para a gente poder tecer o tecido. Então, vamos lá, vamos finalizar o protótipo, vamos fazer a nossa escala piloto, vamos testar o nosso mínimo produto viável, o MVP. Vamos passar para esses clientes que já estão em contato com a gente. Então, a gente tem uma troca com alguns clientes que eles não veem a hora de ficar pronto, eu não vejo a hora de fornecer para eles. Então, tem esse flerte acontecendo para depois chegar para todo mundo.